Música Opa, boa tarde! Hoje é quinta-feira, 25 de outubro e começa agora mais um jogo aberto regional E você é nosso convidado a participar do programa, hoje com convidados ilustres aqui Pegue o seu celular e envie uma mensagem para o número 72250, aí você começa com as letras PV Muito bem, gente, nos próximos dias 2 e 3 de novembro acontece na Praia de Maresias, em São Sebastião A quinta edição do evento esportivo Way of Life E para falar sobre este evento nós recebemos aqui no nosso estúdio Rafael Fontes, que é o organizador do evento Já esteve aqui no programa o ano passado e o ex-goleiro Zete, que é um dos parceiraços do evento Antônio Carmo, com você aí Estamos aqui com muito prazer recebendo os dois convidados ilustres, conforme você falou, para participar do jogo aberto regional Zete, muito obrigado, seja bem-vindo aqui Obrigado A Band Vale, Rafael já esteve conosco aqui, está tudo bom, Rafa? Bom estar de volta É bom lembrar que o Zete começou a carreira no Palmeiras, viu gente? Aí ele pegou um jogo lá Tinha que falar, ai meu Deus Ele ficou 13 jogos sem tomar gol em 87, no time dirigido pelo Valdemar Carabina Só foi vazado lá pelo Luiz Pereira, no jogo contra o Santo André Não deu certo, depois quebrou a perna em 88, jogando contra o Flamengo, lá no Rio de Janeiro Daí acabou saindo do Palmeiras e no São Paulo realmente conseguiu as suas maiores glórias Seleção Brasileira, campeão mundial e tudo mais Vida passa rápido, né Zete? Parece que foi ontem Verdade, passa rápido, a gente tem que aproveitar, tem que viver, né? Ser feliz, procurar ser feliz, essa é a minha ideologia hoje, né? A gente está podendo fazer quase tudo, né? Sem excesso e poder estar fazendo e vendo também um pouco do passado, né? Vendo o que aconteceu Eu tive essa passagem de Palmeiras, São Paulo, né? Foi brilhante, São Paulo para mim foi uma coisa maravilhosa Todos os títulos, né? Seleção Brasileira E eu posso dizer que hoje eu trabalho em função do que eu plantei, né? Das coisas boas que eu fiz Levar mensagem positiva a muita gente, a crianças principalmente A gente está vendo imagens, inclusive, aí com você jogando, né? Esse foi um dos maiores jogos da minha vida, sem dúvida Os investidores da América de 94 É Pegou tudo E no finalzinho do jogo teve um pênalti do César Sampaio no Euler Que puxou a camisa do Euler Exatamente O juiz não deu, o juiz falou O Palmeiras jogou tão bem que merecia ganhar João Paulo era o meu amigo, lá de Piracicaba Ele podia ter dado aquele pênalti Esse foi um dos maiores jogos da sua vida, Zete? O Palmeiras arrasou com o São Paulo Era para ser 6x0 para o Palmeiras O Zete pegou tudo, foi impressionante Foi uma quarta noite no Pacaembu E agora o Zete com o projeto Fechando o Gol Que é uma escola de goleiros em São Paulo Que treina goleiros, que faz goleiros acontecerem Também está no projeto agora com o Way Off Life com você, né, Rafael? É, agora não, né? O Zete já está com a gente Cinco edições, né? É, desde o início, desde a primeira edição Fechando o Gol é a parceiraça junto com a Piraquê São as empresas que abraçaram e seguem firme com a gente no Way Off Life E este ano vai ser em Marezias e o Zete vai estar presente também? Vai estar presente Segundo ele vai jogar na linha, né, Zetão? É Todo goleiro aposentado Eu falei porque o ano passado eu fui como goleiro, né? Fizemos até um desafio na praia de quem ia fazer gol em mim Só que o gol tinha 3, 4, 4, 4 Eu fiz um gol em Flávio gigante Vai, Zetão, pode chutar Mas este ano, é claro que essa parceria de estar junto com o Rafael, com a empresa dele É legal pra gente também Eu tenho a Fechando o Gol já há 4 anos A gente está aí trabalhando com criança Tem mais de 300 alunos, né, lá em São Paulo É uma academia especializada só na posição de goleiro Eu falo que lá não tem futebol Lá é o tempo todo, treino específico, né? Então, não só com crianças como com adultos E tem senhores de idade lá também Tem um senhor de 70 anos lá que adora praticar essa posição, né, de jogar no gol E a parceria, né, com o Rafael Esse evento no Way of Life, lá na Maresia Já é uma coisa bacana, né? Que a gente está aí participando E com certeza vai ser um ano de mais sucesso ainda Ah, não tem dúvidas Rafael, só pro pessoal que está aí em casa entender A gente sabe que o Zet é parceiro do evento O que é o Way of Life? Quem pode participar? Na verdade, o Way of Life foi criado por esportista amador Qualquer pessoa pode participar Tem muita gente que fica com medo Assim como o Zet, assim, amador Exato, hoje eu sou amador Amador, então, assim, qualquer pessoa que gosta de praticar o esporte Ela vai ser bem-vinda, né? Muita gente hoje vai até o evento E também não pratica nenhum esporte Porque tem o outro lado, né? O lado do entretenimento, da festa Para compartilhar, conhecer pessoas O Maresias é uma praia realmente bonita Você tem o mar A gente entrou com uma novidade, com uma modalidade nova Que é o stand-up Que é aquela que você vai remando Então, assim, tem pra todo mundo A gente vai fazer uma festa que chama Sunset Party na praia Então, é focada na pessoa que gosta, obviamente, de esporte do dia E também tem o lado da noite Isso tanto pra homens quanto pra mulheres, né? Todo mundo participa, todo mundo joga e aproveita É isso, é super bem-vinda São dois dias, Rafael? Todas as modalidades masculino e feminino São dois dias Nós estamos pegando aí o feriado de finados, né? Dia 2 e 3 de novembro E aí a pessoa tem que fazer a inscrição, certo? Ela faz a inscrição pelo site do evento www.welflife.com.br Ou da F2 F2sportes.com.br E o telefone de São Paulo, né? 3-7-2-2-10-31 Boa! A gente vai colocar daqui a pouquinho tudinho Não fez o produto também Tem o número limite, Rafael? Pra participar? Tem, a gente já tá chegando, na verdade Nesse número limite Nós estamos com 270 pessoas inscritas E o máximo são 300 pessoas Até porque a gente tem que finalizar a chave dos eventos Tem o beat soccer, tem o beat tennis Então a gente não pode passar muito disso Senão não dá tempo Tem que correr, então A gente vai jogar em tudo? Vai jogar... Se sobrar espaço, eu jogo Vôlei A fechando gol montou o time E provavelmente a maioria dos times Vai ter um goleiro da fechando gol Então vai estar bem servido O pessoal já pode ficar aliviado Em relação a ser goleiro Vou pedir licença pra vocês Pra gente falar da nossa promoção Já que a gente sabe que você gosta de esportes Gosta de futebol Você pode reunir a sua família Pra assistir aquele jogão E tirar uma foto, aliás Da sua sala E manda pra gente A nossa promoção Jogo Aberto na sua casa Com a Mara Brás Faz o seguinte Tira a foto da sua sala Coloca no nosso facebook.com Barra Jogo Aberto Regional E não esquece de responder Porque você precisa renovar a sua sala Quem for mais criativo Leva um jogo de sala completíssimo Com sofá, rack e mesa de centro Novíssimos da Mara Brás Participe junto com a gente E fique muito bem na foto Lojas Mara Brás Preço menor Ninguém faz A gente vai pra um rápido intervalo Daqui a pouquinho a gente volta E você pode mandar a sua pergunta Aqui pro Zeste também A gente volta já já Música Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma